Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo trago para vocês a análise que preparei para o capítulo 395 da série Imanet, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passar para o nosso vídeo. Depois que Imane briga com o médico, o médico avisa Aziz para ficar longe de Seher. Especialmente quando ele diz, você não será o médico de Seher novamente, Aziz grita, você também não é o marido dela. Porém, desta vez Imane avisa Aziz para não se aproximar de Seher dizendo sim, não sou seu marido, mas sou mais. Por outro lado, Duygu encontra sua irmã Yasmin e diz que ouviu o que aconteceu. Yasmin disse que estava arrependida e disse, irmã, nunca me deixe, vai? Ela pede que ele se proteja. Duygu diz a ele para não se preocupar em que ele nunca irá embora. Yasmin diz que nunca voltou porque viu os momentos felizes de sua mãe e irmã no passado. Duygu, por outro lado, diz que não existe esse tempo. Esses tempos são apenas quando sua mãe não está em seu juízo perfeito. Mais tarde, Duygu pede a Yasmin que prometa não mentir para ele novamente e não voltar para aquelas ruas escuras. Yasmin faz uma promessa para a irmã e elas se abraçam. Yaman, por outro lado, começou a esperar na porta de Seher depois que Aziz saiu. Seher fica muito surpreso ao ver Yaman. Ele não conseguia entender porque estava esperando. Então, ele imediatamente pega seu telefone e manda uma mensagem para Yaman. Ele pergunta por que veio. Eu estava pensando em você em Yaman. Se precisar de alguma coisa, ele responde dizendo que estou aqui. Seher, por outro lado, não quer que a Yaman esteja lá porque ela ainda está brava com Yaman. Duygu e Yasmin voltarem para casa. Quando Serhani vem a Yasmin na frente dela, ela imediatamente a abraça. Ele admite que estava apavorado e falou duramente. Ele diz que ficou muito assustado quando leu o bilhete que deixou. Enquanto ele enxugava o rosto em casa depois de ser espancado pelo médico Aziz Yaman, as palavras de Yaman acoam em sua mente. Um lado concorda com as palavras de Yaman. Ali, por outro lado, não suporta se separar de Duygu. Ele quer gritar com todo mundo que ele tem namorada. No entanto, Duygu ainda tem medo de que alguém o veja. Ali, por outro lado, tenta por todos os meios se aproximar de Duygu. Enquanto isso, o sultão gosta quando vê ela ali e Suygu se abraçando. O objetivo da tia sultã é casar ali e Duygu imediatamente. Ele até diz a si mesmo que terminará este trabalho amanhã. Na manhã seguinte, quando Seyir acorda, ele olha pela janela e Yaman ainda está esperando do lado de fora. Seyir não aguenta e se vira para Yaman com raiva. Quando perguntado por que ele estava esperando aqui, Yaman explica quem é o doutor Aziz. No entanto, Seyir diz que eles encontraram o médico juntos. Então o médico diz que o que Aziz fez foi a coisa certa a fazer para restaurar sua memória. Depois, Yaman diz que Aziz é membro de uma família que é seu inimigo mortal. No entanto, quando Seyir pensa no que ela fez, o médico diz que Aziz não a tratou mal. Yaman insiste que Aziz é ruim. Ele então diz que não é mais seguro para ele ficar nesta casa e que ele deve retornar à mansão. No entanto, Seyir diz que definitivamente não poderá voltar. Quando Yaman grita que ele vai voltar, Seyir diz você não é nada para mim, estamos divorciados e deixai Yaman. Por outro lado, o sultão Alê iniciou os preparativos. Ele acorda cedo e liga para Seyir imediatamente. No entanto, Duygu atende o telefone. Duygu fica muito animado quando o tia sultelha diz que virá para conseguir um bom emprego para ele ao meio-dia. Ele imediatamente vai para seu quarto. Então Yasimin entra na sala e pergunta o que aconteceu. Yasimin gosta muito quando fala sobre seu estado emocional. No entanto, Duygu não sabe como contar para sua mãe. Aziz se lembra do que aconteceu ontem à noite na clínica no dia seguinte. Nesse momento, Nazli traz chá e pergunta ao médico o que aconteceu com Aziz. Embora o médico não diga isso, Nazli entende os fatos e chama Seyir quando ele sai da sala, mesmo que o médico diga a Seyir para não fazer isso. Quando ele exagera os fatos e conta a Seyir, Seyir fica muito bravo e vai embora imediatamente. Por outro lado, quando o conhece Duygu ali, ele diz que tia sultã ligou. No entanto, Duygu e Ali falam sobre temas diferentes. Enquanto Ali está muito confortável, Duygu está igualmente nervoso. Ali tem que desligar antes que ela possa descobrir a verdade do que aconteceu. Então Duygu começa a pensar em como explicar a situação para sua mãe. Junto com Yasimin, eles vão para a sala e começam a conversar. Quando Duygu disse, todo mundo vai se casar um dia, é claro, ele disse, Seranin, acabei de me reunir com minhas duas filhas. Não vou dar a ninguém, diz. Tanto Duygu quanto Yasimin estão muito surpresos com essa situação. Por outro lado, enquanto o doutor Aziz escreve seu diário na clínica, chega Seyir. Doutor Aziz quer saber sobre Seyir, pensando que Seyir não sabe de nada. No entanto, desta vez Seyir diz você vai dizer, eu não vou. Embora o doutor Aziz não queria falar, Seyir insiste em fazer uma declaração. Então Aziz começa a contar a ele sobre seu passado, sua família e como ele cresceu. No entanto, à medida que envelhece, ele diz que não quer essa vida sombria. Ele diz que não quer machucar ninguém ou fazer coisas ilegais. Ele diz que finalmente conseguiu escapar deste mundo sombrio, mas o preço foi a causa da morte de seu pai. Yaman, por outro lado, não conseguiu se acalmar na mação. Quando Nedim liga e informa o médico sobre Aziz, Yaman diz para eles terem cuidado, não importa o que. Na delegacia, seu amigo joelheiro liga para Ali e diz boa sorte. Quando Ali pergunta o que está acontecendo, ele diz que Sultan Ala, o joelheiro, veio e comprou dois anéis de casamento. No entanto, desta vez, Ali acha que a emoção é fazer algo com a tia Sultan sem dizer nada a ela. Tanto Ali quanto Duygu se entenderam mal. Enquanto isso, Duygu começou a se arrumar e está tentando escolher roupas para si mesma com Yasemin. Enquanto isso, quando sua mãe chega e pergunta o que está acontecendo, Duygu não consegue contar à mãe o que aconteceu, mas ainda a convence a trocar de roupa. Tia Sultan também terminou todos os preparativos e foi para a casa de Duygu. Seer, por outro lado, vai para Frat depois que o médico deixa Aziz. Ele está tentando aprender algo sobre Yaman. Por outro lado, quando Frat diz a Seer, Yaman não desistiu de você nem por um momento. Além disso, mesmo que ele tenha voltado dos mortos de sua mão. Certifique-se de que Yaman seja a única pessoa a quem eu possa dar e não ficarei para trás. Seer está muito surpreso. Amigos, chegamos ao fim desta parte. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuidar. Tchau.